E aí rapaziada, firmiza? Tamo junto na área, mais uma vez Capitão Caverna Trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana É nessa noite de sabadão, pra quem gosta É na minha região, tempo chuvoso galera, exatamente Então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aí no nosso canal Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando e atendendo a muitos pedidos aí Como a gente vai fazer pra estar trocando as rodas e estampa do nosso reboque moded Exatamente, na verdade não é o nosso né Na verdade é o reboque do amigo que a gente faz todas as transformações Sendo que ele vai estar nos doando Ok? Então o amigo vai estar me doando esse lindo reboque Que está na cor predominante puro white Com rodas Secret Gold E a gente vai estar fazendo umas mudanças Galera, a gente precisa de alguns requisitos pra quem não sabe O principal deles é o Magic Slot Exatamente, se você ainda não fez Vou deixar um cardzinho aqui em cima Dá pra você clicar e fazer o seu Outra coisa que a gente vai precisar pra isso aqui É estar bugado com o GC2F Exatamente O glitch da gente está pegando ou doando qualquer veículo do amigo A gente já fez isso aqui pra estar adiantando né Pra não ficar muito longo o vídeo Então nós já estamos supostamente aqui bugados O que a gente vai fazer primeiro? Bom, esse Magic Slot está armazenado dentro do meu centro de operações móvel Tá? O amigo vai ficar lá no alerta do Franklin E vai ficar lá até eu dizer pra ele que ele pode sair Eu vou colocar a setinha da direita aqui O amigo será expulso Agora sim, o amigo pode sair do alerta E aí eu vou dar uma recuada Para que a gente possa ver a bolinha azul do centro de operações móvel Agora é minha vez Tá? Vou colocar a setinha pra baixo Vou vir no personagem do Franklin Cancelo este alerta E vou até a bolinha azul Aonde me dê a opção de entrar sozinho Clico pra entrar Deu a tela preta Seguro a setinha pra baixo Analógico o direito pra cima E solto os dois ao mesmo tempo Deu o alerta Cancelo A gente cai no limbo Exatamente Ok? Agora a gente vai pegar o reboque moded do amigo aí Tá galera? O que a gente está fazendo aqui Nada mais do que transformando este reboque do amigo É no nosso Magic Slot Só assim conseguimos fazer essas mudanças que a gente precisa Como a estampa e como as rodas desejadas Ok? A gente fica bugado aqui por alguns instantes Aí a gente vai desbugar Tá? É muito simples e muito fácil de se fazer isso aqui Dá pra fazer também com os veículos do complexo Eu já trouxe Tá? Da boate Enfim Tá galera? É o mesmo passo a passo aí Ok? Bom Já estou desbugado Agora a gente precisa ligar para o mecânico E solicitar um veículo Que esteja dentro da boate Tá? Qualquer garagem da boate Ou então dentro da Arena War Por que tem que ser esses dois lugares específicos? Porque se eu chamar de uma garagem comum Obviamente que o reboque moded não será Não pode ser transferido para essas demais localidades Então eu vou solicitar uma lege ou uma fagio Que esteja dentro da boate Ou então na Arena War Vou abrir o mapa aqui Vou abrir o mapa aqui Só mesmo para ver o veículo spawnar Tá? E o amigo também Tá galera? Agora ele vai ter que nos emprestar um veículo É galera Exatamente E emprestar por que? Porque o veículo que o amigo vai estar nos emprestando Tá? A gente não pega ele A gente só utiliza para estar passando a tunagem Então veja só que ele já solicitou um revolter Completamente moded Tá? Com a estampa tartan azul E as rodas ali também É... Completamente diferente Tá? Ah só serve o revolter caverna? Não Serve o revolter A insurgente O hot ring Que é o carro das estampas Tá? O... É... O Maxwell O vagrante também Tá galera? Não são todas as estampas que passam Tá? Mas dá para fazer com eles assim também Bom, então eu vou pegar o veículo que eu solicitei Ao mecânico O amigo vai entrar aqui dentro Pois a gente vai bugar Novamente aqui Olha só O amigo vai ficar lá no alerta do Franklin Né? E aqui eu vou colocar a setinha da direita E vai me dar a opção de substituir Olha só A gente tem que confirmar a substituição Tá galera? Por isso que eu digo Que tem que ser um veículo Que tem que estar dentro da boate Ou então da Arena War O amigo foi expulso Beleza? Então ele já pode sair também É... Do alerta Tá? Vou me afastar um pouco com o carro aqui E agora a gente vai pegar Qualquer veículo aí da rua Tá galera? Pode ser um carro de NPC qualquer Porque a gente tem que distanciar um pouco da área Pois o nosso veículo pessoal está ali Né? Então a gente não pode devolver Então eu vou me afastar E vou solicitar Através do menu de interação Um veículo que está dentro do centro de operações móvel Eu acho que aqui está legal Abro o menu de interação Propriedades móvel Móveis Centro de operações E solicito o veículo pessoal Ok? O que tem que vir Obviamente Que será o nosso reboque Que a gente acabou de pegar do amigo Tá? Só para dizer aqui também Tá galera? Muita gente acha que passa cor Não passa cor Vai ficar Vai manter a predominância aí Da cor puro white Do 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 reboque E as rodas também Tá galera? Na cor Secret gold Só vamos colocar uma segunda estampa Tá? E uma roda diferente Ok? Vamos voltar para onde a gente iniciou o glitch Tá? Aqui agora É onde tudo vai acontecer Temos que ser esperto Tá galera? Ser rápidos Porque é muito simples Mas vamos lá Chegou aqui ó Vamos apertar o PS E vamos até Configurações Rede E vamos deixar o cursor em cima de Conectar-se à internet Botão PS duas vezes Para voltar para a tela de jogo Coloco setinha para baixo Venho no personagem do Franklin E cancelo Vou subir na bolinha novamente Para entrar sozinho Olha só Por isso que o amigo tem que ficar junto ali Entro Clico sozinho Setinha para baixo Analógico direito para cima Solto os dois juntos Deu alerta Cancelo A gente cai no limbo E aqui a gente tem que ser rápido e ligeiro Não pode errar o botão PS duas vezes Ok? Assim que eu entrar no veículo Que aparecer dentro do com Tem que ser rápido e ligeiro Ó Entrou Dentro do com Botão PS duas vezes Eu venho aqui Desconecto a internet Volto para o jogo Confirmo este alerta E aí A gente vai ser mandado Para o modo história Galera Como eu costumo dizer Depois dessas atualizações Que tiveram aí Não reconectem Por enquanto Tá? A internet Esperem as nuvens Começarem a movimentar Para a gente estar fazendo isso aqui Para não correr o risco De a gente tomar uma tela azul Né? O PS4 Dá uma crachada aí Bom Estou aguardando aqui O amigo me mandar um jogo coletivo Para voltar para a sessão Pois a gente necessita Da ajuda dele Para estar salvando este veículo Ok? Então eu já aceitei o jogo coletivo dele Ok? E aqui a gente vai voltar Para a sessão Ok? É simples Muito fácil Funcionando Estou atualizando o método aí Para quem não sabia Tá galera? É muito top E muito simples De fazer isso aqui Tá? Aproveite aí Tá galera Já vai se inscrevendo No nosso canal secundário Tá? Não deixe de se inscrever O link também está No primeiro comentário fixado aí Ok? Bom Já dei uma acelerada aqui Já estou de volta Na sessão do amigo E agora É simples Tá galera Basta a gente Solicitar aqui Através do menu de interação Ok? Centro de operações móvel E solicite o veículo pessoal Se tudo ocorreu bem Eu creio que sim Tem que vir O nosso reboque Tá galera Com a tartan azul E as rodas Que estavam Aquele revolter Do amigo Ok? Então Tá aí galera Sensacional Simples Muito fácil De se fazer Esses veículos De tá modificando Colocando estampa Trocando rodas Enfim Veja que manteve Tá galera A predominância da cor Por white Por baixo Da estampa E as rodas Também Na secret gold Só mudamos O modelo Da roda E a estampa Só pra lembrar Ainda continua Ainda continua Sendo magic slot Por isso Temos que passar Temos que passar Temos que passar Para o amigo E depois o amigo Vai nos passar Novamente Pra tá salvando 100% E aí a gente pode Comprar um veículo Em cima do nosso Que está dentro Do conto A única coisa Que eu peço É o like Espero que tenham gostado Dessa dica Pra quem tinha dúvidas É E é isso aí E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverba Sempre estará Trazendo pra vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto Tchau